Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Tamo recebendo mais um sonhador aqui, diretamente do Grajaú, né? Grajaú. 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 Por que do Graja? Diretamente do Grajaú, né? ZS. Já explicou, né? Conta pra rapaziada aí como começou essa tua inspiração com a música, com o rap, com o funk. Eu sei que você canta um trap também, né? Canto, canto. Ah, a minha inspiração da música veio desde os... Da Leste, Felipe Boladão, Boy do Charme, na rua, lá na Quebrada, a gente só escutava esses amicinos. Você era um pivete então, né? Pivetão, pivetão. Você tem 20 anos, o Boy do Charme estourou no funk acho que em 2012, 11, 2010, né? Não sei. Mais ou menos. Megane, né? É, Megane acho que foi em 2010, se eu não me engano. É que é tanta coisa, né? A gente fica meio... Tanto funk, mano. Escuta funk o dia inteiro. Mas você tinha... Você tinha o quê? Dove anos? Dez, onze anos, é por aí. Que legal, velho. E foi um dos MCs mais que te inspirou na música e tal? Da Leste, Felipe Boladão. Pode crer. Legal. Leste, Felipe Boladão. Pode crer. Legal. E você tem parceria de compositor? Você faz suas músicas sozinho? Ah, eu faço minhas músicas sozinho. Tento fazer sozinho, né? Aí quando dá aquela travada, aí eu chamo a rapaziada aí pra fazer um som. Pra compartilhar a poesia, né? Vamos tá lançando aí o Tugraja aí no Spotify, Google Play, Dizzy, iTunes, Apple Music. Lançar também aqui na página do G. Ruivo e também no canal G. Ruivo Funk. Confira que o negócio fica doido, hein? Tá ligado? Daquele jeito. E aí, irmão? Tá a expectativa aí? Ansioso. Muito tempo pra gravar? Nunca gravou, foi a primeira vez. Nunca gravou, foi a primeira vez. Legal. Ó, rapaziada, ele é um pouco timo, mas ele vai cantar bem. Vou mostrar pra vocês o moleque cantando aí uns trappers, um funk consciente. E o funk consciente? Então foi o Felipe Pula Danco que te inspirou mais. E no trap? No trap aí, no trap é Ice Cube, Tupac. Essa música aqui que eu fiz. Tu fica ouvindo direto os caras? Direto, direto. Minha mãe fala assim, pô, se você escuta a mesma música, o que esse cara tá falando? Acha que é a mesma coisa, né? O cara só falha em um lado, pô. Não entendo nada. Pode crer. Mas, pô, Tupac, cara, é a minha inspiração no trap, assim, no record. Outro dia eu tava vendo uma série ali no Netflix do Tupac, que bagulho é louco, eu vi, velho. Vários filmes agora tão fazendo do Tupac ali também, eu sou fã, tem um vinil aí. Eu tô pra comprar um vinil do Tupac, que tem cinco discos, tudo transparente, mano. Tô ensaiando. Porque é um puta clássico, né? O Tupac é foda, né, bicho? Não tem... Inspirou vários. É legal ver a molecada da nova geração se inspirando pelo Tupac aí também. Mas da hora, ó. Tamo lançando o trampo aí, então. Certo? Do Graja, aguardem, Didi Rui, o Terror dos Modinha, daquele jeito. Ô, do Graja, quiser deixar um salve aí, fica à vontade aí, mano. Pra quem você quiser aí, ó, a câmera é tua aí, mano. Salve, salve aí pra minha quebrada primeiramente, Grajaú. Agradeço primeiramente também a Deus. Certo, a rapaziada aí que veio aí com a gente aí, que deu uma fortalecida. E você também. Porra, da hora. Abriu o espaço aí pra gente, pra lançar a gente aí na caminhada. Legal, meu parceiro. Tamo junto, MC do Graja, Didi Rui, o Terror dos Modinha. Aguardem aí o lançamento, porque aqui, ó, não para, é o mundo. Internet, ninguém para nós, viu? Lembro dos locos que davam risada, só porque minhas rimas esplanavam. Tudo que sempre sonhei, ralei pra caralho pra poder chegar. Trilho, caminhou de um mero MC, e só eu sei tudo o que vivi. Fé pra tudo nessa vida e que Deus nos proteja pra poder alcançar. Olha, minha mãe tá de gut na praia, e o meu pai tá com a nave mais brava. Tudo no cordão de Yuri, me sinto bonito, sem vergonha para exalar. Comprei uma casa lá em Ilha Bela, e nessa vida cumpri uma tabela. Estouro do BR, no quintal de casa um churrasco pra comemorar. E nessa vida... Tchau, tchau.